Olá pessoal, nesta aula nós vamos ver aqui alguns cenários só para recordar didaticamente a ligação de vários modos em rede. Observe aqui, primeiro cenário nós vamos ligar micro a micro usando um cabo cruzado. No segundo cenário nós vamos usar a ligação de um micro no modo ad hoc ou ad hoc para alguns, ligando aqui duas antenas wireless, pode ser antena usb ou uma placa wireless pci. No terceiro cenário nós vamos ligar três pcs ao switch e configurar os devidos IPs. No quarto cenário nós vamos fazer a ligação de um modem a esse switch, permitindo assim o acesso à internet desses três PCs. No quinto cenário nós vamos fazer a ligação do access point ao modem. Então nós vamos pegar aqui um rádio ou também chamado de roteador wireless ou broadband router e vamos ligá-lo a um modem, permitindo assim acesso à internet por um notebook ali sem fio wireless e dois PCs cabeados. Olha o rádio ali no centro, permitindo que o sinal wireless seja distribuído na rede. Agora aqui embaixo nós vamos fazer uma rede pensando numa ligação aí de um cable modem. Seria uma net da vida né, uma virtua ou algo parecido. um provedor de acesso à internet que use cabo coaxial. Internet a cabo, tá bom? Aí entra o cable modem. Bem aqui entra o cable modem. E aí nós vamos distribuir esse sinal via um roteador wireless para residência ou para empresa. Olha que tem um cabeado e um wireless ali. No cenário 7 nós vamos fazer uma rede totalmente ad hoc, só que aí nós vamos compartilhar uma pasta público e vamos também colocar uma impressora e fazer o rádio ali de distribuição que seria o transmissor para que os outros possam ser o receptor. No cenário 8 observe que nós vamos fazer aqui ó, pegar o sinal de internet, que é a nuvem a direita e vamos fazer o ICS do Windows. Jogando ali ó, essa entrada da placa cabeada. A rede cabeada jogando na wireless. Então por meio do ICS eu vou compartilhar esse acesso cabeado para esse PC da direita aqui ó, onde eu fazer o rádio de distribuição. E o da esquerda vai ser o receptor. Ok? E aí o cenário 9 que a gente vai fazer posteriormente envolve todas essas configurações. Ok? E aí nós vamos fazer teste com acesso remoto usando o Radmin ou VNC. Vamos fazer acesso às impressoras, se tiver. Ok? Muito obrigado.